Música Na quinta-feira é feriado, mas tem fecha também na Arena. Tem show de Messias Paraguai, com participação bem especial de Carlos Alexandre Júnior, seguido da banda Cebola Ralada. Arranca essa dor do meu peito e me faz de ver Pra ser feliz novamente eu quero só você Na sexta-feira, além do palco montado na Zona Sul, onde se apresenta um quarteto linha no forró e Gisele Alves, tem palco na Zona Leste, nas Rocas. Quem se apresenta é Wagner Buchecha, seguido de Nana Neném. É a Câmara Municipal no São João de Natal 2019. A Câmara Municipal no São João de Natal 2019. A Câmara Municipal no São João de Natal 2019. A Câmara Municipal no São João de Natalulkais. Emossa album no São João de Natal 2019.